Sejam bem-vindos ao curso Intertexto Língua Portuguesa, Literatura e Redação O tema de hoje é a subjetividade e a objetividade na linguagem e no dia a dia O que podemos entender por subjetividade e por objetividade? Então, para começar a nossa discussão, eu coloco na tela um quadro de Escher Este quadro de Escher é referente ao pintor Maurits Cornelis Escher Que foi um artista gráfico holandês, conhecido pelas suas xilografuras, litografias e meios tons Que tendem a representar construções impossíveis, preenchimento regular do plano, explorações do infinito e as metamorfoses O que é a subjetividade? Então, pegando um texto do Velho do Restelo, da obra Os Lusíadas, de Luís de Camões Nós percebemos uma maneira própria do autor em escrever Mas ao mesmo tempo, percebemos também que são utilizados elementos da história de Portugal, do povo português, da história da navegação Ao ler a história, apesar de recheada de fatos reais, há muitos fatos imaginários É nisso que reside o inusitado e o interessante ao ler uma epopeia Pois cruzamos um pouco da realidade do ser humano com aquilo que lhe é próprio do imaginário Dessa forma, são possíveis várias interpretações para a mesma história Cada um de vocês pode ter percebido alguns pontos diferentes A interpretação só existe porque o sentido de um texto não está fechado Ele está aberto, mas também não é possível qualquer sentido O que é a subjetividade? Então, aquilo que vocês perceberam O que é a interpretação? Por que, então, o texto pode ser considerado um texto literário ou não? Quais as características do texto literário? O que você sente ao ler um texto deste tipo? O que está presente, né? Essas características que tornam o texto com peculiaridades Um texto artístico Então, a subjetividade é a maneira própria de se expressar do autor no texto Mas não um autor-pessoa, um eu lírico A instância discursiva que equilibra o texto Que perpassa, as vozes que perpassam no texto Sempre que eu digo algo, algo fica apagado Porque a linguagem é incompleta Ela não dá conta da sua completude Não há uma completude para a linguagem Então, a partir da subjetividade eu tenho sujeito E a objetividade eu tenho um objeto Quando o foco do texto está no sujeito Nós temos aí um texto mais subjetivo Quando o foco está no objeto Nós temos um texto focado Um texto objetivo Que estão todos os dois A subjetividade e a objetividade Ligada à produção do sentido E aí nós perguntamos Quem somos nós? Então, a subjetividade é uma característica Da gente se identificar como sujeito no texto E na vida nós nos posicionamos o tempo todo Como sujeitos históricos, sociais, ideológicos Somos o tempo todo, estamos o tempo todo Assumindo posições, emitindo opiniões Fazendo julgamentos, tecendo críticas Com criticidade Quando a gente vai escrever É importante que essas marcas A criticidade A opinião Nem sempre a opinião direta A argumentação Ela esteja no texto Porque é ela que dá a marca do texto E faz com que o enunciado A enunciação, o processo de enunciação Tenha a marca, a característica A alma do texto Então, a voz principal do texto É a voz de um sujeito Que é um sujeito autor Não pessoa Mas um sujeito Imaginário, ideológico Uma posição marcada No fio do discurso Este foi mais um vídeo do nosso canal E se você gostou Compartilhe E ajude a ideia a crescer Nosso e-mail é Intertextopassos Arroba gmail.com